E por que que tu é Maria Mulambo e não é ensarrapada e não usa retalho? Por que Maria Mulambo? O que tu acha? A Mulambo as pessoas entendem que é uma pessoa suja, que é uma pessoa retalhada, que é uma pessoa sofrida E a senhora não se apresenta assim? Nunca As pessoas, elas acham que eu sou aquela que vive no lixinho, né? Aquela que fica na lata de lixo, né? Ai, coitados, estão enganados Não Maria Mulambo é uma combateira muito rica Quando eu falo de riqueza, de luxúria, de empoderamento de mulher Não de lixão O lixão onde vocês vivem Com quem vocês convivem Com quem vocês dividem Com quem vocês discutem E isso que é o lixão Pombagina não é isso Ai, vou lá fazer uma frente Vou lá agradar Maria Mulambo Vou lá na... Sabe aquele lixão? Tem sofá rasgado, tem tudo, né? Fazer uma frente pra agradar ela Vai agradar quem? Eu não vou agradar O meu filho vai estar em beira de lixo Lagando frente pra mim, né? Em beira de lixão Batendo palma pra mim Pedindo o quê? Riqueza? Mas eu tô num lixão Ele foi num lixão Acedê vela no lixão Aquilo que ele foi plantado tem que colher É o lixo que ele tem que levar pra casa É essa energia daquele lugar Que ele tem que levar pra casa Porque todo lugar Cruzilhada Mato Praia Tudo, tudo É uma energia, não é? Lomba Tudo é uma energia Se ele for fazer um agrado no lixão É aquela energia que ele vai levar pra vida dele A効果 Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL